Espero que o próximo ano e os próximos três anos seja o início de uma longa vida. Que o curso corresponda mesmo às minhas expectativas, pois é o curso que eu realmente quero e fazer realmente muitas amizades. Neste novo ano espero tirar boas notas, fazer novos amigos e tudo que roubou. Este ano desejo ter muito sucesso, fazer novas amizades. Espero finalmente sentir-me em casa e num curso em que me revejo. Espero ter um bom sucesso académico. Excelentes amizades, um excelente ano. Encontro pessoas fantásticas, tenho ótimos professores. Estou com bastante expectativas para este ano.